No conjunto Farid Libos, olha o tanto de jovens, olha o tanto de adolescentes que os traficantes estão carregando para o mundo das drogas, amigo. Eu já coloquei aqui, é o terceiro, não, esse aqui é o quarto, né? Eu já coloquei três casos anteriores, dois meninos e uma menina, e agora mais um sendo enquadrado pela polícia, vendendo drogas. Desta feita, no conjunto Farid Libos, os policiais militares também do 30º Batalhão foram lá na zona norte da cidade e acabaram constatando as denúncias tantas que já haviam sido feitas em torno desse rapaz. Desta vez, pegaram com a mão na massa. Um menor apreendido com 38 buchas de cocaína, dinheiro trocado ali no conjunto Farid Libos. E deu trabalho, menino, para a polícia, né? Exatamente, a equipe estava em patrulhamento pelo bairro. Quando foi abordada por um transiúnte, uma pessoa que estava passando pela rua, e passou as características, ele informou que estava acontecendo o tráfico de drogas no bairro. Prontamente, a equipe policial intensificou o policiamento, foi até o local e conseguiu encontrar esse rapaz que tentou se evadir da equipe, acabou ali resistindo, né, à abordagem policial, precisou ser contido. Foi realizada a busca pessoal, a abordagem foi localizada, essa quantidade de substância entorpecente, né, caracterizando ali o crime de tráfico, e ele foi encaminhado. No momento do encaminhamento, ele se queixou ali, um pouco de dor no braço, devido à sua resistência à abordagem policial. Ele foi encaminhado para atendimento médico, mas não havia lesão, foi liberado pelo médico e apresentado na central de flagrantes. O menor ainda não está entendendo a gravidade da situação, né, resistir à prisão e também traficando, né, não tem um futuro, é um futuro incerto, né? E infelizmente, né, um ilícito, é, causando outro, né, ele acabou ali tendo, correndo risco de se machucar, de se lesionar, mas o Estado, né, prevendo o bem-estar social ali, teria que contê-lo, né, realizar a abordagem para prevenir esse crime de tráfico ali no bairro. O outro agravante é que a polícia apreendeu esse material e mais tarde ele vai ter que dar conta, né? Exatamente, né, ele vai ter que responder aí por estar de posse desse material, informar aí onde que adquiriu, como adquiriu e por que estava ali vendendo. O traficante vai cobrar dele isso aí também, infelizmente é desta forma, né? É, nós sabemos ali que o crime tem as suas formas de trabalhar, né, então muito provavelmente ele vai ter que prestar contas ali desse material que foi apreendido.